Música Olá, seja bem-vindo ao canal Cozinha Açoriana. Iniciamos hoje uma série de 10 programas com o título genérico à volta da mesa em que iremos falar com 10 personalidades sobre diversos aspectos relacionados com a gastronomia açoriana. Pretendemos abordar aspectos como a relação da gastronomia com a história, a antropologia, a etnografia, a literatura, o ensino da cozinha, as receitas tradicionais, a agricultura biológica, a produção de vinho ou a inovação na cozinha. Neste primeiro programa de à volta da mesa, vamos saber um pouco da aumentação dos Açores desde o povoamento e a sua evolução ao longo dos séculos, passando pelos ciclos económicos do trigo e da laranja e das especiarias, contando com o precioso contributo do historiador José Guilherme Reisleite. Doutor José Guilherme Reisleite, é uma honra para nós poder falar um pouco consigo sobre a alimentação dos Açores ao longo dos tempos. Sabemos que com os primeiros povoadores veio o gado vácuo para assegurar o sustento para quem começava uma nova vida numa terra desconhecida. O que trouxeram para as ilhas esses primeiros povoadores? Bom, amiga, isso é uma pergunta cuja resposta dá-lhe um milhão. Não sabemos. Temos alguma documentação, pouca, e temos depois os cronistas, mas os cronistas escreveram quase um século depois desses acontecimentos. E por isso não temos a certeza do que é que trouxeram. Sabemos que antes do povoamento, pelo menos de Santa Maria e São Miguel, se trouxeram algum gado, não se fala em gado vacum, fala-se mais em cabras e em ovelhas que verdadeiramente em vacas. Não tem havido vacas. Que preparariam o terreno para quando chegassem os povoadores. Mas temos notícias e sabemos que em algumas ilhas isto não aconteceu. E que, por exemplo, no corvo, durante muito tempo, se alimentaram com um simpático, uma simpática ave, possivelmente da ribação marítima, e comeram-no com tanto entusiasmo que extinguiram. Mas também tinham o peixe, não é? Curiosamente, o peixe nunca fez parte muito comum na dieta dos açorianos. Lembro-me que ainda no século XX, na terceira, na primeira metade do século XX, o peixe chegava com dificuldade às freguesias rurais. Eram peixes, que hoje são considerados peixes muito bons para a saúde, mas naquela altura eram peixes, como se diz, as cavalas, os peixes azuis, como então hoje se diz. Seco, a maior parte das vezes, e trocado diretamente por milho. Não havia... Os mares dos Açores eram muito abundantes em peixe, mas os açorianos não comiam peixe com grande entusiasmo. Depois de instalados nas primeiras terras, que se revelaram com bons recursos para o sustento de quem cá ficou, temos o início do ciclo do trigo. De que forma decorrem as primeiras produções desse cereal? Não sabemos. Essas matérias do início do espovoamento e das primeiras produções são... Não há documentação direta. Sabemos que passado menos de um século, o trigo dos Açores era um produto essencial para o equilíbrio das importações de cereais para Portugal e para Portugal continental e para o sustento das praças do Norte de África. Temos algumas notícias que nos deram os primeiros colonistas de que antes de haver uma exportação organizada, o trigo se vendia a preços baixíssimos nos Açores. E alguns deles apontam para essa época como uma idade de ouro, digamos assim. Toda a gente tinha abundância de pão. Depois ele foi escasseando, não porque os Açores não produzissem o suficiente para aumentar os açorianos, mas porque, como dizia o Gandhi, em relação à Índia, a cobiça de alguns tornava isso impossível. Essa situação levou a um período de fome e até revoltas aqui na ilha. Sim, sem dúvida. Não se pode fazer uma história unitária para os Açores. Isto variava muito de ilha para ilha, de circunstâncias climatéricas, de aplicações mais cuidadas das exportações ou não, mas sim, a abundância de trigo nunca evitou os céus anos de fome. E nunca evitou que, em algumas ilhas, pelo menos, se recorressem a raízes e o cérebro pão negro, do corvo, ou das flores, enfim, para substituir o trigo que faltava, não por falta de abundância, mas porque a exportação... Uma coisa que se passa presentemente um pouco com o peixe. Mesmo querendo pagar, dificilmente se arranja peixe de qualidade. Para além do trigo, quais foram as produções agrícolas mais significativas nesses primeiros tempos de presença humana nos Açores? Bom, referente à alimentação, os primeiros povoadores trouxeram consigo a tradição mediterrânica. O pão, a carne, o vinho, e alimentavam-se, possivelmente, daquilo que havia. Não se pode... Agora, nunca houve uma dieta igual para todos. Sempre aqueles que tiveram facilidade, acesso a quantidades e a qualidades, que a maior parte da população não tinha. Isso estava relacionado, evidentemente, com a realidade social de cada uma das ilhas. O vírus, efetivamente, a produção de trigo, porque é bom registrar aqui de que quando se fala nas fontes antigas, em relação aos Açores, quando se fala em pão, fala-se em trigo. De forma, quando não havia pão, quer dizer que não havia trigo. E quando os trabalhadores da terra, os jornaleiros, recebiam a sua jona, recebiam em pão, isto é, em trigo. Faltando o trigo, entrava-se em rotura e passava-se fome. Fome, entre aspas. Porque podia haver alternativas. As ilhas dos Açores, ao contrário de outras ilhas mesmo da Macarronésia, nomeadamente a Cabo Verde, eram ilhas altamente produtoras de alimentos. Mas havia algumas ilhas mais secas, ou pela urografia, que não eram capazes de produzir o trigo suficiente para sustentar a sua população. E isso pressupunha uma importação. Ora, cada ilha tratava de si. Os conselhos eram tradicionalmente egoístas. E achavam que tinham que tratar da população do seu conselho e não de conselho vizinho. Quem não tinha pão, quem não tinha trigo, depois comece outra coisa qualquer. Avançando um pouco mais, chegamos ao tempo da rota das indas, das naus carregadas de pecerias, ou dos novos produtos vindos das Américas. Algumas dessas novidades chegaram primeiro às ilhas, ao continente europeu. Como foi esse processo de integração desses novos produtos nos hábitos alimentares locais? Isso é uma matéria controversa. Porque o problema de alimentação da população maçoriana era essencialmente um problema de acesso à terra. Quem dominava a terra, quem tinha a terra, fosse por herança ou fosse por aluguer, tinha uma capacidade de alimentação de que os outros não tinham. Essa história das especiarias terem passado primeiro pelos Açores e depois terem chegado hoje ao continente, é obviamente uma verdade. Há senhores de lá para ali isso, porque elas vinham pelo mar e chegariam lá. Mas não quer dizer que os Açores tivessem tido acesso direto a essas especiarias. Algumas dessas especiarias eram o monopólio da croa e era proibido até o desembarque dos marinheiros. E toda a venda era um contrabando. Da forma que não creio que corresponda à realidade esse acesso direto a especiarias que teria tido influência na culinária comum. Isto não quer dizer que na cidade de Angra ou na cidade de Horta ou na cidade de Ponta Delgada as elites não tivessem acesso a esse tipo de alimentação, mas isso eram, digamos, curiosidades e coisas que não faziam parte da comida comum das populações. E dos novos produtos que vinham das Américas? Desde cedo que se começou a fazer uma experiência de poder encontrar alternativas para o trigo. A primeira de todas, a mais conhecida, foi o milho. Só fazia sentido haver alternativas para a produção de trigo, para a alimentação. desde que se encontrassem essas alternativas que medrassem em terras que não fossem terras destinadas ao trigo. Ora, o milho, que veio, se sabe, não é que na Europa conhecia-se o milho miúdo, o país, sei lá, mas o milho, o maíz, adaptou-se com grande facilidade ao clima dos Açores. E tornou-se uma produção muito rica. E que foi feita precisamente para substituir o trigo na alimentação. Eu tive um amigo e meu professor que dizia com graça que as cartas regem para os Açores, que começavam todas, eu, ele rei, os envio muito saudar, e depois acrescentava, mandai-me o trigo e comei o milho. De forma que era um pouco, isto, o trigo era para comércio, era para gente rica, e a parcimónia das populações comeriam coisas mais pobres, como o milho. O milho tornou-se a base da alimentação dos Açorianos até o século XX. Não foi assim, não foi um episódio. Mas algumas ilhas, nomeadamente São Jóves, e o Pico, não tinham terrenos em que o milho tivesse grande produção. E por isso, a partir do século XVII, principalmente, apareceu um outro produto para substituir o milho. Eram os Inhames. Os Inhames necessitavam, para serem bons, terrenos muito irrigados, com muita água, e São Jóves era uma ilha propícia às rochas dos Inhames. Quer dizer, também perdurou até à primeira metade do século XX, pelo menos. Os Inhames não se substituíam, não se fazia pão dos Inhames. Mas era um acompanhamento, ou até uma base da alimentação, de muitas populações, nomeadamente em São Miguel. Note-se. Em algumas zonas urbanas mais sofisticadas, o Inhame era usado também como uma sobremesa. Um Inhame cozido, quente, e depois polvilhado com açúcar, fazia uma sobremesa muito agradável. Entre os séculos XVII e XIX, temos o ciclo da laranja, onde se vê a exportação como uma forma dominante em termos económicos. Qual a importância da produção no contexto local, e o que é que levou à sua extinção? A laranja foi um produto típico de exportação, principalmente na ilha de São Miguel. E também na terceira, feial, São Jorge, mas em quantidades muito menos significativas, e obviamente muito menos importantes para a agricultura. Mais uma vez, aconteceu com a laranja, o que acontecia com o trigo. As boas laranjas, os ocivianos não as comiam. Mas ficou um ditado, que hoje se diz, que a pessoa está a pão e laranjas. Mas laranjas que caíam das árvores. Enfim, laranjas menores, que não tinham valor comercial. Mas a laranja não substituía o essencial da alimentação. Simplesmente a exportação da laranja, que requeria uma grande mão de obra, manifestamente, em São Miguel principalmente, deu um certo equilíbrio, se é que se pode falar em equilíbrio nesta altura. Chamo a atenção, que só na segunda metade do século XIX, temos os primeiros teóricos, nomeadamente de morgados, e entre os educantes, que admitiram pela primeira vez, que os seus empregados de lavoura e rendeiros das suas terras poderiam tirar algum lucro dessas terras. Isto é, aquilo que não fosse estritamente necessário para a sua sobrevivência. Só que isto são coisas que se deram nos Açores até muito tarde. Mais uma vez chamo a atenção de que o acesso à terra fosse, nomeadamente, através da renda perpétua, como então se chamava. Podia permitir que alguns lavradores, como então se chamava, gente não privilegiada, que podia enriquecer ou até podia ter uma vida mais folgada e nomeadamente acesso a produtos da terra. O jornaleiro, aquele que vivia da sua jornada, não tendo acesso à terra, tinha muito mais dificuldades. E chamo a atenção, por exemplo, para um período, principalmente na segunda metade do século XVIII, durante o Iluminismo, que a ideia de fazer crescer as terras disponíveis para a produção, levou a um clima de quase de guerra civil, nomeadamente na terceira, com os baldios. Porque esses baldios, onde os povos de cada um dos concelhos podiam ter acesso a pastagens pobres, para uma criação de algum gado, realmente um gado de vacuno, e principalmente de cabras. As cabras foram um elemento de alimentação animal absolutamente indispensável nos Açores. E quando esses baldios foram fechados e foram distribuídos por aquela população, primeiro pelos mais pobres, mas que não conseguindo manter-os, acabaram por transmitir a outros, com outras capacidades financeiras, levaram a uma guerra civil e os capitães generais, nomeadamente na terceira, que aplicavam as leis e decidiam que as cabras teriam que ser pouco menos distintas, porque evitavam a possibilidade do aproveitamento dessas terras, levaram a grandes revoltas dos mais pobres, porque o leite de cabra, por exemplo, e os queijos de cabra, eram um elemento essencial da alimentação. Os Açores comiam-se muito, especialmente em ilhas onde havia pouco acesso a pão, ao trigo, comia-se muita batata doce, era um produto importante na dieta dos mais pobres. A batata inglesa, ou a batata da terra, foi introduzida nos finais do século 18 e foi imposta a sua produção e o seu consumo. Tornou-se um produto absolutamente essencial até aos nossos dias, como se sabe, mas, ao princípio, por toda a Europa, não foi só em Portugal, não foi só nos Açores, foi vista com grande desconfiança, porque se dizia que propagava a peste e as pessoas não queriam comê-la e davam-nos porcos e isso, mas foi pela persistência. Os iluministas tinham uma ideia, são hoje em dia muito falados como um fator de grande progresso na civilização, mas os iluministas não eram nem democráticos, nem achavam que o povo devia participar nas decisões. Eles estavam iluminados pela inteligência e pelas leis, sabiam o que é que era preciso para o povo e o povo bastava obedecer, não tinha que ter liberdade de escolha. Mudando um pouco de assunto, na sua perspectiva, qual a influência que os estrangeiros que foram fixando nos Açores, flamengos, espanhóis, outros, tiveram na introdução de novos atos elementares ao longo do século. O problema dos estrangeiros é um problema interessante. Temos falado muito dos flamengos, não vamos entrar em grandes teorias sobre os flamengos, mas os flamengos é mais o mito que verdadeiramente a substância. Mas, em todo caso, os flamengos ou eles trouxeram ou aperfeiçoaram um produto que foi essencial na economia açoriana e que nada tinha, não era consumido localmente, que era o pastel, uma tintureira muito, muito importante e muito rica, que teve uma ação direta sobre a alimentação, porque as terras boas para a produção do pastel eram as terras também boas para a produção do trigo e, por isso, em algumas ilhas, nomeadamente na Terceira e também em São Miguel, esse equilíbrio entre a produção de trigo e a produção de pastel foi difícil. aí, o pastel evitivamente trouxe consequências na alimentação. Também, alguns produtos agrícolas, nomeadamente o vinho, o vinho do Pico e algum vinho de São Jorge, o vinho da Graciosa, o vinho da Graciosa era um vinho de má qualidade e era, sobretudo, transformado em água ardente, que tinha um grande mercado no Brasil. Mas, o comércio atlântico, colombial, punha grandes restrições à livre circulação destes vinhos. Ora, o vinho da Madeira era um must antes do vinho de Porto e era a riqueza de toda a ilha, era muito caro. e alguns americanos, ainda quando a América do Norte eram as celos colónias inglesas, descobriram uma alternativa ao vinho da Madeira muito mais barato, que era o vinho do Pico. Era um produto considerado de segunda qualidade, mas que se transformou num comércio importantíssimo durante o século XVII e uma parte do século XVIII com a América, depois com os Estados Unidos, já então com os Estados Unidos da América e com as caraídas. Era um produto de grande qualidade. Não foi introduzido nos Açores pelos ingleses, mas não há dúvida que foi transformado num produto de alta qualidade comercial pelos ingleses. Mas a pouca literatura que há sobre a gastronomia assuriana, há referências à cozinária inglesa, francesa, hebraica, nas casas senhoriais, por exemplo, de Angra, ela existia, não é? Lembro-me em casa da minha avó, não era verdadeiramente uma casa senhorial, mas era uma casa de uma droguesia que não tinha dificuldade de acesso, como estamos vendo para a maioria da população, a ver receitas de cozinha hebraica dos amigos, de família, que nós comíamos vulgarmente, sem se comer o porco, evidentemente. O porco é também um dos elementos absolutamente indispensáveis para a culinária popular assuriana. Chamada economia de porco. Uma economia de porco, porque uma casa sem um porco, pelo menos, enfim, era o extremo da pobreza. É preciso ter em consideração de que isto que tudo estamos falando e mesmo estas diferenças de acesso a certos bens alimentares, tudo isto era muito parco. porque não havia abundância, mesmo nas grandes casas senhoriais. Não se comia todos os dias essas iguarias que nós hoje atribuímos aos conventos e às grandes casas senhoriais, o açúcar, os deliciosos, os doces de ovos, essas coisas que estão tradicionalmente ligadas a essa abundância, era para dia de festa. Ainda na primeira metade do século XX, quando foi criada aqui em Angra, mesmo as casas que não tinham restrições significativas na compra de bens alimentares, usavam-se muito paricamente alguns produtos que hoje são vulgares. Uma galinha era para dia de anos e para dia de festa. Almoço ela conhecia no Brasil, quando um pobre come galinha um deles está doente da forma que tudo isto era muito e havia mesmo na maior parte das pessoas, das famílias cidadinas fazia-se gala numa certa parcimónia de a ostentação da riqueza não era aconselhável nem era praticada. Terminámos o primeiro programa de À Volta da Mesa em que tivemos a honra de ter como convidado o doutor José Guilherme Rangeleite. Pode seguir a nossa atividade no nosso site cozinhacoriana.pt ou através das redes sociais no Facebook, Instagram, Twitter ou YouTube. Também pode ver este programa no meu canal. Prometemos voltar com um outro convidado para mais uma conversa À Volta da Mesa. Até breve. A Volta da Mesa 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 A Volta da Mesa